Caríssimos irmãos e irmãs, hoje as palavras de Deus aqui na profecia são dirigidas a nós pastores, dessa vez nós é que temos que ter consciência do que vai acontecer conosco, se não pastorearmos, profetiza contra os pastores, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, o que seria apacentar a si mesmo, não querer problema, só querer vida mansa, comer na casa das ovelhas, passear para a praia, ir para o rancho e se as ovelhas estão errando, não entrar nesses problemas difíceis, porque a ovelha pode ficar com raiva do pastor, não é verdade? Então é melhor não entrar em detalhes, vamos fazer um evangelho que dá para todo mundo se adaptar, sem querer entrar em divergência com ninguém, mas olha o que vai acontecer, vós alimentares matais o seu leite, vestis a lã, né? Porque aí todo mundo gosta do pastor que não incomoda, que não fala o que incomoda, né? Matais os animais gordos, vão para o churrasco, vai para a festa, um monte de festa para lá e para cá e ali vai, não estou dizendo que seja pecado em festas, estou dizendo que às vezes procura não incomodar aquele que está na festa por algum pecado, não denuncia nenhum tipo de pecado, não cura a ovelha doente, geralmente os pastores já não gostam tanto dos sacramentos, evita, não tem muita confissão, não são dos enfermos, as ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens, hoje nós estamos vendo um ataque de animais aí, né? Querendo dominar o mundo, querendo, como está acontecendo na Nicarágua, perderam um padre agora e aqui está cheio de gente ainda cego que não vê essa instituição macabra comunista ou de tantas outras coisas, de sexualização precoce, a queda da fertilização para dominar o mundo, todo mundo ainda, muita gente ainda cega que não vê os ataques que nós estamos sofrendo, tantos pastores também que permitem usar contraceptivo, dil, que é até abortivo, né? Deixa, porque se bater de frente é pior, não é verdade? Não ensina o método Bíblia? Nunca tinha instrutores de método Bíblia, que é o único que é permitido pela igreja. Ou então quando o casal de segunda união é milionário, tem um dízimo alto, para que falar que não vai comungar, né? Explicado a comunhão espiritual, melhor não, deixa que comungue. Ou quando frequenta o espiritismo, a maçonaria, ah, mas aí vai deixar de vir, né? Você não denuncia, não vai falar nada não, vai falar que é incompatível não. Claro que a gente está falando da instituição, a pessoa sempre é bem-vinda, não é verdade? Qualquer pessoa é bem-vinda de toda instituição, mas a gente tem que falar que aquela instituição não é compatível com a fé católica. Então é muito, agora, no juízo particular e no juízo final, ai desses pastores, né? Seria muito mais fácil para mim ser um pastor light, não? Era mais tranquilo, não teria tantas. Imagina, ia estar super tranquilo, não tinha perseguição. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presas de todos os animais selvagens, por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram a si mesmo e não as ovelhas, por isso, ó pastor, escutai a palavra do Senhor. Aqui estou para enfrentar os pastores. Vixe, Maria, aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor. Vou liberar da boca deles as minhas ovelhas. Eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Imagina o juízo final. Ou mesmo o particular de um pastor. Imagina todas as ovelhas que se perderam por falta de pastor. Imagina. E aquelas que vieram perguntar, pode, pastor? Sim, pode. E todas as consequências, todos os abortos do Dio que Deus vai cobrar do pastor. A alma daquela pessoa que nunca cresceu espiritualmente, porque quem não toma decisões a favor do evangelho, não cresce. Aí depois ela não deduca os filhos da fé, aí os filhos caem nas drogas, aí os filhos dos filhos, os filhos... Tudo culpa do pastor. Tudo culpa do pastor. Vocês têm que rezar muito pelos pastores. Muito. Rezem muito pelo seu pastor. Rezem. Rezem por mim. Para que não esmoreça. Para que não recue na verdade. Com ninguém. Com ninguém. Nada. Só querendo a salvação das almas. Essa é a função do pastor. Salvar almas, não é? E no evangelho nós temos essa coisa meio que estranha. Contrata uns de manhã, combina uma moeda de prata da tarde, combina o finalzinho da tarde com uma moeda de prata. Só que o povo acha que no final, acaba que o patrão vai pagar de fé. na verdade, não. Ele retribui de acordo com o acordo. Isso gera um pouco de, né? De discussão ali. E Jesus diz, nós não combinamos uma moeda de prata? Não é justo? É. E por que você está achando ruim de eu ser bom? Aqui, nós temos uma análise mais profunda para fazer. Primeiro, Deus não é simplesmente um patrão porque ele sendo perfeito ele não precisa de nós. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos analisar. Se Deus é perfeito, ele não precisa de nós. Se precisasse, não seria perfeito. bem, se ele é perfeito e ele age na nossa vida, ele se doa. Veja bem, vamos tentar analisar. Nós, quando a gente se doa a alguém, nós sempre retemos grande parte de nós para nós. A gente dá um pouco de nós. porque a gente é criatura. Deus, quando ele se doa, vocês concordam com que ele se doa completamente? Não tem sentido ele reter nada. Porque ele é pura perfeição. Então, a perfeição não retém. Ele não precisa de nada de reter. Nós não vamos tirar nada dele. Então, quando Deus se doa, ele se doa completamente a nós. Completamente a nós. Não existe nada que ele retenha. Ora, se Deus se doa completamente a nós e se a única coisa que nós buscamos igualmente para todo mundo chama-se felicidade, concordam que aquele que tem há mais tempo contato com Deus tem mais plenitude de vida e alegria e felicidade. Concordam ou não? Então, aqui entra um pensamento um pouco diferente do mundo. Tem gente que se converte com 20 anos de verdade. Falando conversão de verdade, ou 30. Tem gente que se converte com 70. Os dois morrem com 80. Pode falar assim, ah, mas é injusto os dois vão para a vida eterna? Claro que aí vai depender do galardão de cada um tanto que amou mais. Mas pode ser que os de 70 que morrem com 80 tenha se convertido mais fortemente e amou mais ainda e talvez tenha um galardão maior do que o outro. Precisa ficar muito no banho Maria na vida espiritual. Agora, qual que é o raciocínio? A pessoa que converteu com 70, na verdade, ela perdeu grande parte da sua vida de não ter tido a plenitude que Deus nos dá. Não é tão? Hã? Então, em outras palavras, o fato de eu estar aqui já como padre há quatro anos, acordando cedo, trabalhando de noite, domingo, feriado, dia santo, é uma oportunidade que Deus me deu de viver a comunhão com Ele. Na verdade, eu sou privilegiado de servi-lo. Consegue entender isso? Não. Hum? Eu sou privilegiado. Ah, mas como assim? Você está aí ralando o tempo inteiro por causa de dois saraminos, como diz minha mãe? Como assim? Não. Eu estou tendo a oportunidade de cada vez mais ter a comunhão com aquele que me faz feliz e me dá a salva e da eterna. Só isso. Porque o serviço humilde e gratuito é o caminho que Ele escolheu para aqueles que Ele coloca perto dEle. Então, o empregado que começou mais cedo, ele é privilegiado, ele teve vantagem de estar mais perto com Deus, que é o patrão, mais tempo. Consegue entender essa ou não? Hã? Ok? E Deus nunca retém nada. Uma moeda de prata quer dizer, Ele dá tudo de si para todos. Somos nós que não damos tudo de nós para Ele. Mas Ele se dá completamente a todos. Porque Ele não retém nada. o valor que todo mundo ganha. Por que que tem galardão no céu? Não é porque Deus não se doou mais a um ao outro. Porque Deus sempre dá Ele completamente a todos. Fomos nós que não nos doamos completamente alguns mais, outros menos a Ele. Consegue entender essa parábola? todos vocês recebem Deus completamente. Poucos de vocês se entregam completamente. Eu disse eu estou vendo muitas carinhas novas aqui na missa. Meu coração irradia de alegria. Mas eu digo a vocês vocês que estão vindo há algum tempo na missa diária muitos desistem. muitos desistem. Não se esqueçam disso. A missa diária é o maior bem que você pode fazer na sua vida. Poucos são fiéis. Às vezes dura um mês seis meses de repente some. Nem vai a missa dominical tanto. É uma coisa absurda. Isso é como se fosse uma facada no meu coração. pessoas que eu via diariamente de repente não veem mais de repente nem aos domingos peçam a perseverança final a perseverança final eu vou dizer por exemplo eu que sofro mais pressão eu falo para Deus o seguinte ou persevero ou o senhor me mata é um bom acordo para não ter erro ou eu persevero ou o senhor me mata mas mata lentamente porque tem que confessar né e sem confessar pastor que vai sem confessar para o juiz meu filho aí eu não quer nem eu não tenho um tempinho de vir um padre né para confessar bem confessadinho mas ou persevera ou me leva mas eu peço não recuem porque Deus sempre se doa completamente não recuem não desistam de se doar cada dia mais não dê migalhas para Deus dê tudo que você pode assim como ele te dá tudo o tempo inteiro o tempo inteiro A CIDADE NO BRASIL